Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A deputada federal Bia Kicis fez um desabafo na Câmara. Ela rechaçou afirmações de parlamentares à esquerda e declarou que material censurado na campanha 2022 contra o PT agora está sendo comprovado. Confira. O deputado dizendo que eu sou rainha dos fake news, eu não aceito esse tipo de pecha que tentam colar na minha pessoa. Pessoas que odeiam, odeiam os conservadores e criam agora esse Ministério da Verdade. Nós sabemos que tudo que nós falamos e que foi censurado agora está sendo comprovado verdade. Por exemplo, se nós dizíamos que o Lula era a favor do aborto e tínhamos que retirar isso das redes porque era fake news. Pronto, está aí a sua ministra da Saúde defendendo o aborto. A ministra também, das mulheres também. Outra coisa, dizia-se que o Lula era amigo do Ortega. Nós éramos obrigados a tirar das redes e taxados de fake news. E está aí, Lula amigo do Ortega. O Brasil não assinou o ato que incrimina as ações do Ortega. Então é isso, rainha fake news é a mãe de determinada pessoa. Sempre bom lembrar esse vídeo do ministro da Justiça, Flávio Dino, durante sabatina na Câmara dos Deputados. Aqui, ele faz uma acusação gravíssima contra os membros dos CACs, clubes de atiradores civis, e não apresenta nenhuma comprovação de suas palavras. Finalmente, eu trago aqui uma matéria do Piauí TV, programa da TV Clube aqui do Piauí. O assunto destacado na matéria tem gerado muita perseguição a jornalistas piauienses. Eu, inclusive, fui processado e obrigado a remover conteúdo que é verdadeiro e consta de denúncia do Ministério Público. O Ministério Público Estadual investiga na cidade de Luiz Correia a prática de grilagem de terras. Em maio desse ano, empresários e policiais militares foram presos sob a suspeita de participação em um grupo de grilagem. Com a investigação em curso, a promotoria da cidade de Luiz Correia agora aponta o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, Lúcio Queico Leal Paraíba, indica que ele teria interferido no caso, tentando impedir a investigação pela delegacia da cidade de Luiz Correia. Em maio deste ano, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em parceria com a promotoria de justiça da cidade de Luiz Correia e Polícia Civil, realizaram a Operação Núlios e Sal da Terra, que buscava investigar um grupo que praticava grilagem de terras no litoral do Estado. Na época, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão nas cidades de Parnaíba, Luiz Correia e Teresina. Entre os alvos da operação, foi citado o empresário Luiz Nunes Neto, onde foram realizadas buscas em seu apartamento na capital. Em Parnaíba, um policial militar foi preso, acusado de auxiliar membros do grupo de cometer crimes de grilagem. Após a operação, as investigações por parte do Ministério Público do Estado continuaram e mais pessoas foram denunciadas à justiça. Entre eles, os delegados Eduardo Ferreira, que na época era delegado regional, e Lúcio Queico, que é o atual delegado-geral da Polícia Civil. A acusação do Ministério Público aponta que os delegados teriam agido para afastar o delegado Michael Kestner, que na época era responsável pelas apurações em Luiz Correia. Uma portaria assinada por Lúcio Queico removeu o delegado Michael para atuar na cidade de Buriti dos Lopes, no momento que reunia no inquérito elementos que indicavam a participação dos empresários envolvidos no esquema de grilagem de terras no litoral do Piauí. O delegado-geral da Polícia Civil, Lúcio Queico, rebate as denúncias do Ministério Público de que teria interferido em investigações. Eu recebi com muita estranheza essa notícia que foi veiculada nos meios de comunicação. Na verdade, surpreendeu a todos. Recebi vários telefonemas, mensagens de amigos, até agora impressionados com a natureza dessa denúncia. Eu não fui notificado oficialmente, mas o que indica essa denúncia é, na verdade, uma vingança. Uma retaliação pelo fato de nosso sindicato ter representado contra o promotor de Luiz Correia no Conselho Nacional do Ministério Público, antes de ele oferecer essa denúncia contra mim. Então, achei muito estranho essa denúncia, mas pode ter certeza que essa denúncia não tem o condão de atrapalhar as relações institucionais entre a polícia e o Ministério Público. Nós estamos aí trabalhando a bem da sociedade e certamente esses fatos serão esclarecidos, eu estou tranquilo. A denúncia é totalmente descabida, totalmente sem sentido. E vamos continuar trabalhando em parceria com o Ministério Público. Sinceramente, não sei onde iremos parar em termos de criminalidade, mas certamente já devemos ser aí um destaque nacional. Não sei o que é isso, não sei. Tchau.